HA! Como é que é o Valtinho? Aqui com vocês são eles, meus amigos. Estou aqui e estou com o meu menino Rafa. Como é que é Rafa? Estás bem? Então, Rico, está tudo bem? Estamos aqui prontinhos para jogar um Fifazinho. E parece, e parece que a brincadeira começou de uma outra forma e de uma forma séria. Parece que agora os Apoji têm aqui uma série de desafios para eu fazer com os jogadores. Vais poder acompanhar tudo isto aqui no canal dos Apoji. E o primeiro desafio, qual é que é, Rafa? O primeiro desafio é que não podemos jogar com pontas de lança na equipa. Imaginem, quem é que nós temos a ponta de lança? Temos apenas um. José Sá. Guarda redes a ponta de lança. Qual é que é o segundo ponto e o segundo desafio? Temos que cumprir. Não se podem marcar golos dentro da área, apenas só se for de cabeça. De cabeça. Ah, tu e se for um pontapé de bicicleta? Pá, não... Acho que podemos abrir uma exceção, Vitor, não? É, se for bonito, acho que podemos abrir uma exceção. Se for bonito, podemos abrir uma exceção. Basicamente, dentro da área não podemos rematar, ok? Podemos marcar golos de cabeça, remates de cabeça pode ser, com os pés. Tem que ser de fora da área, é isso? Exatamente. Caso marcamos um golo com o pé dentro da área, vamos ter que marcar um autogol. Ah, pois é. Caso marquemos um golo, pois é. Caso pode acontecer naquela coisa do Panic Night, foi o jeito de marcar um golo dentro da área, vamos ter que ir marcar um golo da nossa própria Belize. É verdade. Ok. E qual é que é o terceiro ponto? Pá, o terceiro ponto vais ter que cumprir agora, porque vamos ter que pôr o Félix na equipa. Bom, basicamente, como podem ver aqui, estamos a jogar com o José Sá à frente, ok? Isto foi criado uma assim, a equipa foi pá, 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 pá. O que interessa aqui não é a equipa que vais criar, rica, aqui são os desafios. Tens cumprir desafios. Também não lhes foi dito que a gente tinha que ganhar, não é, Rafa? É verdade, é verdade. Os desafios, não diz lá, tem que ganhar. Lá diz, não podem ter ponta de lança, não temos, ok? Temos o José Sá à frente. Segundo, não podem estar dentro da área, ainda vamos ver, vamos tentar fazer dois guinhos, vamos ver dentro da área e o terceiro é ter o João Félix, aqui está ele, não é? É verdade. Vamos prontos para acabar com eles, bora. Bora, Rafazinho, já temos adversário, vamos ver o que é que isto vai dar. Bora, lembrar, eu vou-te meter bolas para ti para tu pôr os trivelas lá dentro. Vocês não falham os trivelas, meu, ainda por cima contra estes aleijados que a gente joga aqui na minha pisa. Bora. Olha o Félix aqui, uuuh. Olha o José Sá, olha o José Sá. Olha o José Sá, olha o José Sá. Aqueles pinos do Pro Clubs. Ah, mesmo assim, olha a garota de hoje, não é? Ui. Ui. Olha, olha. Já estamos lá, já estamos a levar uma por causa da Históx, não é? Por causa da Históx já estamos a levar uma aqui do Zé García. Bora, para com calma. Para. Vai. Vai. Toma. Ali, bola no Félix é bom. É verdade. Bola no Félix é bom, tem que ser fora da área. Vou pôr lá para cima que o José Sá vai dar bom. Ai, se ela passa. Ai, ai, ai. O José Sá punha lá de certeza que a punhas lá com o José Sá, meu. Consegues pegar no José Sá? Ai, não, o José Sá está fora da área. O que será? Vai ter de ser no Van Dijk. É, é gol. Olha. Ai. Olha. É só fazer. É só fazer. Será que ele consegue... Ai. 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 É mesmo bom para bater ponta-pés de Valiza. Ui. Ui. Ia ser gol de certeza. Bora. Vai lá para cima. Tchau. Ela tirou-se na minha vida. Ai. Ela tirou-se na minha vida. Ela tirou-se no meu bichinho. Ai, 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 ai. O que é que eu vou fazer? Vamos para lá para cima, tem que ser, tem que ser. Vamos. Vamos. Gol. Uf. Por os pés do chão, Zé. Olha aí, velho. O que é que eu vou fazer? Ah. Não. Ela não quer entrar. Ela não quer entrar, velho. Vai ter que ser pós-José Sabe Cabeça. Ai, não era para esse. Bom, um zerinho para eles. Demos-lhe um goleiro. O que é que sente-se? A pessoa sente-se, apesar de eu ter consciência que vocês marcam muitos golos fora da área, é assim, marcam golos. Não na vossa divisão, né? Porque a malta que está a defender do outro lado também não é parva. Mas eu já fiz desafios em cooperativo com todos os prós dos Apogee e tenho consciência que vocês, nos vídeos que fizemos para o meu canal, marcaram de fora da área. Sim. Mas tens consciência que sentes um pouco mais limitado pelo facto de saber que não tens a opção de tentar, né? Exato, exato. Ui. Ui. Ai, não, não. Tem uma cabeça. Não, no ponto. Ui. O homem é remato que tem. Bora, 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 estamos contigo, o Sá vai marcar um gol. Tem que marcar um gol. Nada disso. Ui, ui, ui. Eu acho que desde o gol que eles marcaram é o primeiro remato que eles têm. É verdade. O que é isso é só, pessoal, é... É fácil, velho! Como é isso? Olha para isto. Para dentro só, procura o... Algo, para posicionar só para a perna certa. Toma lá. Isso aí, foi ali com o nosso Nino. Ele é fora. E não é falta? Já estou a despedir. Não é falta? Zé Sá na boca da área. Não está longe. Mas valia. Zé Sá valia o peixe. E ainda passas Zé Sá? Ainda passou e está lá. Era de fora da área ainda. Ainda era de fora da área. E este gajo? Esse é Sparta! Ele foi a deslizar. Foi mesmo a deslizar. Mesmo a deslizar. A falta foi fora da área. Tu não sabes mas eu sou um... É uma trivela lá para dentro. E o daí era trivela. Eu sou um asa que ia marcar estes jogadores de livre. Tens a de sair aí com esse jogador? Não vai-lhes atrapalhar. Já abaixo estão eles. Comenta aí. No... Lindo, meu irmão. Linda, 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 linda. Não... Você é pobre, é mais apestado. Bom, seu empatezinho, cumprimos as regras. Ok? Cumprimos as regras, vamos a mais um joguinho, hein? Bora, bora, mais um. Bom, bora. Rafazinho, vamos apanhar aqui os segundos gays, ou não? Siga, siga. O primeiro jogo foi de aquecimento, agora... Já, aquele jogo foi só para ver como é que era a situação e tal, e ver se o estádio estava a funcionar como deve ser. Vou já parar, fazer aquela trocazinha, não é? Como é lógico. Obrigado. Vou trocar aqui Zahap de Embele, para favorecer os pés, e... dos Brunos, para o Renato dos Sanches. Aí está, bora. Bora, eu agora vou tentar eu pular uma trivelazinha. Bora. Tentaaaar! Bora, bora, bora. Vai, bora. Uiii. Olha, olha, olha. Já vou. Tarde. Vai. É um passo que tu já tem. Tarde. Onde é que vai, Zahap? Está louco, Zahap? NOOOOO! E o guarda-redes está a defender com os olhos, viste? Ele a defender com os olhos. É um passo que a gente tem. Porra, como assim? Vai, vai, vai. Vem, vai, vai. É um passo, mano. Ah, vamos, Zahap! É um passo, mano. É um passo, mano. O Sá ainda tem aquela coisa na cabeça que ele aguarda redes, então muitas vezes não apanhas na área. Está a voltar. O Vantec, o que é que o Vantec estava ali a fazer? Só reparei com isso. Aí em três toques os homens metem esse na área, já jogaram mais que o jogo anterior. Não está mal. Vou aumentar, para ser sincero. Olha! Sázinho, só dei um toquezinho. O homem tem um 10 quadrado. Vai ser a maior festa se o José está marcando. Nossa, a marca é. Acho que o objetivo passou a ser esse. É só pau, velho. É só pau, meu. Que é vindo dos brunhos, meu. Onde está, José? Aí está ele. Aí está ele. Deve tentar meter ali mais ou menos para a zona de penalti. Agora um, dois, três. Não foi tanto. Cá para baixo. Agora Sá, agora Sá, está na tua mão Sá. O homem arrasta-se para o campo. Olha lá, eu vou ficar com o Sá. Olha lá, você tem o que veres. Olha lá. Tô cá com ele. Tá. Ali, Paus. Ei! E, ô, Van Dijk! Isso é Sá. Não! Ah, foi de coisa. O que é que fazemos aqui? Vamos ter que marcar um na nossa baliza, né? Ah, não. Eu sou vocês. Eu tenho que ter. Não, não vou embora, Zé. Ah, não. É os mesmos, Zé. É o quê? É o quê? Não foi mal. Iamos devolver um golo ao adversário. Ia ficar 2 a 1 para nós. Mas pronto. Rafa, fazer uma. Então, o que é que achaste? Opa, acho que só faltou ali o José Sá marcar um golinho que marcámos ali. Eu acho que sim, também faltou. E acho que era merecido ter o José Sá. Bom, vocês autos, espero que tenham gostado. Vai arrancar agora uma onda de desafios. Eu vou estar a jogar com os prós. Vamos ter... Não sei. Eles vão... Ah, pode ir, vai inventar. Não sei se vai querer que a gente comece a expulsar os jogadores da equipa para jogar com menos. Se é só jogar com defesa. Se é só jogar com médios. Se é só estar fora da área, não faço ideia. Desse lado, o que tu vais fazer, eu sei. Que é arrebentar com esse touzinho do like. Daquela forma fantástica. Acompanhar os apoge em todas as redes sociais. Nomeadamente na Twitch, que eles de vez em quando estão por lá em live. E o Rafa vai dizer um chão a vocês. Pessoal, muito obrigado por terem estado desse lado. Espero que gostem. Foi o primeiro vídeo de desafios, não é, Rick? É, por meio de muito. Espero que vocês contribuam com mais desafios, que pode ser muito engraçado. Mais uma vez, obrigado. E vemo-nos na próxima. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.